Um evento beneficente da qualidade pet e parceiro, cuidando dos animais e da saúde pessoal. Foi um sucesso no fim de semana. Vamos ver na reportagem de Vilmar Júnior. No último sábado, a qualidade pet, em parceria com a ELOS, se uniram para realizar um evento grandioso e cheio de significado, dedicado ao bem-estar dos animais e das pessoas. O evento foi repleto de atividades. Todo mês a gente promove eventos visando levar a feirinha de adoção, a promoção da saúde e trazer marcas de renome para a cidade. Trazer promoção de ração. Então, hoje a gente está fazendo com a Grand Plus, Guabe Natural e Biofresh. Trazendo desconto, sorteio de brindes, amostras. Isso que a gente faz todo mês. Mês que vem tem outro evento com outra marca, promovendo sempre a saúde das pessoas, animal e adoção também. A feirinha de adoção foi o coração do evento, onde as pessoas tiveram a oportunidade de encontrar um novo membro para suas famílias. Sempre tem uma adesão a essa adoção. Já está virando tradição. Desde que a gente começou a fazer os eventos, desde o início da loja, a gente faz essa feirinha e sempre vem pessoal para adotar. Mas o evento não parou por aí. A ELOS, representada pelo enfermeiro Tarsísio, ofereceu diversas atividades para os visitantes, tornando a experiência ainda mais especial. Além de fazer compras para seus animais de estimação, os clientes tiveram a chance de cuidar de sua própria saúde. Profissionais da área de saúde estavam presentes no local, aferindo a pressão arterial, verificando a glicemia e também orientando-os sobre os cuidados com a saúde e bem-estar, a fim de garantir um estilo de vida mais saudável. Desde o início, a ELOS Paracatu, que é uma empresa que preocupa com a promoção, com a proteção e a prevenção de saúde do trabalhador, de um modo geral. E a gente faz blitz da saúde, faz roda de conversa com um profissional adequado e tal. E desde o início, a gente estabeleceu essa parceria aqui com a Bel, sabe? Da qualidade de PET com a ELOS Paracatu, onde a gente cuida do PET e da saúde do dono do PET também. O que a gente faz? A gente mede pressão, faz orientação sobre hipertensão, sobre diabetes, mede glicemia capilar e aquelas alterações que a gente vê que precisa de um cuidado maior, a gente vai encaminhar essas pessoas também para não deixar isso ficar solto. A gente sabe que a boa e velha prevenção ainda é a melhor alma do negócio, né? Então, o que a gente faz? A gente faz uma hipótese diagnóstica aqui, por exemplo, aqui já tem vários pacientes que passaram aqui, várias pessoas que passaram aqui, que descobriram que estava hipertensa, descobriram que estava diabetes aqui nessa parceria. Então, isso é muito importante, né? Não só cuidar do PET, mas também do dono do PET. Esse evento mostrou que é possível unir a paixão pelos animais e o autocuidado em um só lugar. A qualidade PET e a ELOS demonstraram como o amor pelos animais pode ser traduzido em ações concretas, promovendo a adoção responsável e incentivando as pessoas a cuidarem tanto dos seus amigos de quatro patas quanto de sua própria saúde.